Olá, esse é o Conexão. O avanço da ciência depende de investimentos, tempo e principalmente dedicação. Alinhar esses três fatores não é tarefa das mais fáceis. A boa notícia é que a última pesquisa de percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil, feita pelo governo federal, demonstrou que 61% dos brasileiros têm interesse pela área. Mas a pergunta é, como transformar esse interesse numa carreira de verdade? Aqui no estúdio a gente vai mostrar o exemplo de alguns cientistas e professores que levam para as salas de aula práticas que estimulem nos estudantes o gosto pela pesquisa. Com a gente aqui no estúdio está o astrofísico Ulisses Barres de Almeida e a Débora de Aguiar Laje, que é professora de biologia do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela participação. Ulisses, eu começo perguntando, gostaria que você falasse para a gente um pouco da sua trajetória para o pessoal de casa entender aí todo o seu trabalho dentro da ciência. É, o meu gosto pela ciência, a minha atração pela ciência começou muito cedo, na verdade. Eu acho que para a grande parte das pessoas que acabam seguindo uma carreira científica começa assim. Começou aos 14 e 13 anos através do estímulo de professores no colégio que iam um pouco além da apresentação normal da matéria. E vendo o interesse meu nato um pouco nessa curiosidade pela ciência, estimulava. Em particular, eu frequentei nessa época, na época do colegial, do ensino médio, os cursos que no Planetário de São Paulo eles davam de extensão de astrofísica. E isso foi super importante, porque foi o primeiro contato com temas mais avançados que realmente abriram o horizonte e o interesse. Não estava na faculdade, né? Não estava nem na faculdade ainda. Eu tinha 14 anos, tinha acabado de começar o colégio. Então, esse contato com temas um pouco mais avançados e com pessoas interessadas, pessoas que vivem a ciência no seu dia a dia, foi fundamental para me inspirar, sedimentou essa convicção, essa certeza que eu queria ser um cientista. E a partir daí você começou a construir essa caminhada dentro da universidade. A sua formação toda você fez aqui no Brasil? Sim, eu fiz a universidade em São Paulo, na USP, fiz física na USP. Depois fiz o mestrado também em astronomia no IAG, que é o Instituto de Astronomia da USP. E depois eu fui para a Inglaterra. Fiz meu doutorado com bolsa da CAPES, do Brasil, na Inglaterra, todo o meu doutorado lá. Depois trabalhei um pouco na Alemanha ainda, antes de voltar ao Brasil para virar pesquisador aqui. Quer dizer, essa primeira experiência que você teve no Planetário, ela foi fundamental para você sedimentar, digamos assim, essas escolhas, essa trajetória que você fez. Absolutamente. Quer dizer, sempre teve uma certa influência em casa, através de livros que eu ganhava, a exposição a documentários, eventos de divulgação científica que são super importantes, mas sem esse contato direto, pessoal, com apaixonados pela ciência e pessoas que viviam de algum modo a ciência e aproximavam e me explicavam de uma maneira quase intuitiva o que significa fazer ciência, talvez essa coisa não tivesse sedimentado tão forte. Então, o contato humano com alguém que vive a experiência da ciência foi absolutamente fundamental. Fundamental, né? Debra, você é professora aqui do Colégio de Aplicação da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um colégio que tem uma proposta pedagógica diferenciada, né? Desde o princípio da sua caminhada, você se deu conta de que permaneceria na academia, desenvolvendo pesquisa? Como é que foi no seu caso? Bom, no meu caso, eu fiz ciências biológicas na UERJ e optei pelo curso de licenciatura. E, desde o início, eu já comecei minhas atividades num laboratório de pesquisa e fui me encantando com a pesquisa e foi o laboratório que eu segui, onde eu fiz meu mestrado e fiz meu doutorado. E, nesse caminho, a proximidade com outros professores, você ter o seu cotidiano ali do laboratório, vivendo a ciência, né, isso foi fundamental. E, quando eu me formei e comecei, né, passei para a professora efetiva aqui do CAP, é impossível você não associar a pesquisa com o ensino e a educação. Então, assim, eu sempre procurei manter esses dois lados bastante unidos e fortes, né, você ter a sua atuação no ensino e também na pesquisa. Agora, começo perguntando aqui de novo com você, Ulisse, o que foi determinante nesse processo todo? Você falou que teve essa experiência cedo já no Planetário, mas o que foi determinante para você permanecer nessa trajetória, desenvolvendo uma carreira acadêmica? Para você, o que foi fundamental nesse processo? Então, depois desse momento inicial de atração, eu acho que foram fatores na universidade que permitiram que eu realmente começasse a ir a fundo, desde cedo, na pesquisa científica. A gente tem um programa, é comum, os programas de iniciação científica na universidade. E esses programas são parte fundamental da formação dos estudantes. Eu, desde o primeiro ano, talvez do segundo ano da faculdade, já comecei a me envolver e é ali que você aprende, de fato, as técnicas de pesquisa, a dinâmica do dia de pesquisa e começa a ganhar gosto e a entender como funciona a vida de um pesquisador. Então, quer dizer, além da atração inicial, a possibilidade de ter um estímulo contínuo e uma confirmação contínua, né, do gosto por essa coisa, a oportunidade de estar sempre em contato com a pesquisa é muito importante. Agora, você escolheu uma área que, tradicionalmente, o Brasil não tem um destaque como outros países, né? Você é um astrofísico, quando a gente pensa, pelo menos eu quando penso em astrofísica, eu já penso em laboratórios de ponta, na NASA. Qual é o desafio aqui no Brasil de você seguir uma carreira acadêmica numa área como essa, que depende de um investimento absurdo, né? É verdade. É uma área que, talvez em comparação com outras áreas, não tem uma quantidade de pessoas tão grande envolvida. Então, é naturalmente mais difícil que você encontre o caminho das pedras, simplesmente porque tem menos gente em torno, fazendo, se envolvendo na coisa. Quer dizer, a minha atração pela astrofísica, é um pouco desde criança, sempre gostei das coisas do céu, sempre li coisas sobre isso. Depois, a oportunidade de frequentar o planetário, a escola de astrofísica foi definidora. Mas, apesar disso, quer dizer, se você tem uma paixão, tem, claro, um interesse particular em alguma área da ciência, e segue atrás, é possível achar condições. Mesmo numa área que não é tão comum como a astrofísica, ainda assim dá para seguir, procurar ajuda e procurar as pessoas certas. Dá-se um jeito para ir levando as pesquisas. Acho que a coisa mais importante é ter certeza que é aquilo que você quer. E depois, corre atrás e é possível. Agora, Débora, a sua área é um pouco menos... Quer dizer, não vou fazer aqui uma comparação, porque é até maldade a gente fazer isso. Mas, quando a gente pensa na biologia, a gente entende que você consegue financiar as pesquisas de uma maneira mais viável, digamos assim, do que uma pesquisa espacial. Mas, mesmo assim, isso é uma área que impõe seus desafios também. Para você, o que foi mais complicado para seguir adiante nessa área? Olha, eu acho que o mais complicado de você seguir na pesquisa é você manter o foco e você também ter esse investimento. Seja o investimento de projetos para você conseguir dinheiro para comprar reagentes, as coisas normais de um laboratório. Seja o investimento de bolsas, né? Bolsas de iniciação científica, bolsa no curso de mestrado, de doutorado, para que você consiga se dedicar integralmente à pesquisa. Porque a rotina de um laboratório é uma rotina muito pesada, né? De repetição, de experimento, e não deu certo, e repete. Então, você precisa estar totalmente focado ali. Leitura de artigos. Então, quando você não tem esse apoio financeiro, você passa a ter que conciliar a sua pesquisa com o trabalho fora dali. E aí, isso já complica para caramba de você conseguir ter foco na sua pesquisa. Então, assim, um investimento é fundamental. Seja um investimento no laboratório, seja um investimento no estudante. E aí, se você tem isso, o estudante mantém o foco e ele tem força para continuar a sua pesquisa. Você tocou no ponto que a gente quer tratar mais aqui, que é justamente você estimular o estudante a seguir essa trajetória que vocês já seguiram, já passaram por vários desafios, imagina. Hoje em dia, você que está no colégio de aplicação aqui da UERJ, que é um colégio de ensino médio, né? Tem ensino fundamental também, né? E tem um ensino médio, obviamente, forte, que prepara os estudantes para ingressar na universidade. Na sua avaliação, qual que é a grande dificuldade hoje de você estimular o estudante a enfrentar esse caminho? Olha, eu acho que a maior dificuldade de você estimulá-los a seguir a carreira acadêmica, a seguir a carreira de pesquisa científica, é a desvalorização desse profissional, né? Então, a gente não tem aqui no Brasil, infelizmente, a valorização do pesquisador, do professor pesquisador. Então, muito em termos de salário, né? Os alunos do ensino médio, eles ficam muito preocupados em que carreira seguir, e se isso vai ter um bom futuro. Ah, mas isso eu gosto, mas isso vai ser legal para eu seguir. Então, assim, o fato de nós, professores do CAP, estamos sempre fazendo pesquisa, e na sala de aula também, eles sempre perguntam, e aí, professora, vale a pena, não vale a pena? Então, eles têm esse medo, né, de investir na carreira científica, e se eles vão conseguir sobreviver fazendo pesquisa no Brasil, né? Infelizmente, é uma preocupação que eles têm, e é uma preocupação real. É um trabalho quase que de doutrinação, né? Porque as oportunidades são poucas, né, também. Quando acontece um concurso, são poucas oportunidades. Eu quero chamar uma outra pessoa para participar dessa conversa, para a gente entender uma outra experiência também que acontece lá no Mato Grosso. O professor Márcio Andrade, que é da Universidade Federal do Mato Grosso, ele se lançou na missão de cultivar novos cientistas. Ele orienta trabalhos de pesquisa, de nível médio a superior, e seja num curso de extensão, seja voluntariamente numa escola, o Márcio leva conhecimento por meio de palestras e estimula aquelas propostas que podem virar novas pesquisas. Márcio, obrigado pela participação, você me ouve bem? Posso me ouve bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no canal de cultura para falar sobre esse assunto de educação científica. Maravilha. Márcio, como é que é o seu trabalho de tentar estimular esses estudantes? Você é professor universitário, mas você também faz palestras em escolas de ensino médio. Como é que é esse trabalho de você tentar aí peneirar, descobrir novos talentos da ciência? Eu acho que a gente deve começar com a pergunta, né? Quando começa realmente a formar um cientista? Com que idade ou em que momento da vida a gente começa a produzir os jovens cientistas que vão resolver as grandes problemáticas sociais que a gente enfrenta, como escassez de água, geração de resíduos, fome? Então, essa pergunta tem me acompanhado desde 2011 e isso me buscou, buscar essa resposta me motivou aí as escolas de ensino médio para lapidar esses jovens talentos, essas jovens promessas, ajudar a responder essas questões que são tão importantes. Então, buscar o ensino médio também e levar esse conhecimento científico, seja na forma de importantes questões ou pequenos projetos, eu acho que isso pode trazer benefícios a médio e longo prazo bastante importantes para o campo da ciência. Agora, como é que você analisa o interesse dos estudantes, sejam eles do ensino médio ou da universidade? Existe na sua avaliação hoje uma perda de interesse? Ou é uma questão realmente a ser trabalhada, é uma questão de divulgação? Como é que você avalia? Olha, uma das questões que os alunos mais me colocam é assim, tanto no ensino de física, química ou matemática, questões, professor, onde eu vou usar isso na minha vida? Então, aproximar as problemáticas científicas da realidade do aluno, eu acho que pode ser um caminho para despertar o interesse e a motivação desse aluno para a carreira acadêmica, para a carreira científica. Hoje, realmente, existe uma desmotivação, como a professora acabou de citar, pela desvalorização do profissional, tanto que não existe a carreira cientista reconhecida. Hoje, se você quiser fazer ciência no Brasil, você tem que se tornar professor e seguir o pilar, você tem que fazer ciência, ensino e extensão. Então, começar a valorizar a ciência como um todo é um ótimo caminho. E você chegou a orientar alguns projetos que foram muito bem sucedidos no Prêmio Jovem Cientista. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Você acha que iniciativas como essa, de premiação, elas ajudam a estimular o estudante? Elas são uma ferramenta importante na sua avaliação? Olha, eu não tenho a menor dúvida disso. O reconhecimento do esforço da ação do aluno, além do seu reconhecimento individual, ele acaba sendo também um motivador para que outros alunos observem no colega o sucesso que ele tem atingido e tentem replicar essa ação. Em 2011, a minha aluna, Bianca Valeguski, ela foi contemplada como Prêmio Jovem Cientista, na categoria Ensino Médio. Ela foi a primeira matriciocência a ganhar o prêmio em mais de 30 anos de história do jovem cientista e isso estimulou outras alunas também a buscarem essa abordagem. Por exemplo, depois de 2016, nós tivemos a aluna Kemery, que foi reconhecida numa pesquisa científica financiada pelo Google, que é o Google Science Fair, e ela foi uma das duas únicas brasileiras participando, né, a serem selecionadas. Então, essa motivação, essa premiação, esse reconhecimento, afinal, os alunos vão ser levados até Brasília, vão ser servidos pelo Presidente da República, é uma forma de estímulo fenomenal para despertar o interesse dos jovens pesquisadores. Agora, além de iniciativas como essa, né, de premiação, quais outras atividades na sua avaliação são importantes para despertar esse interesse? Olha, só para o professor ter uma ideia, eu tenho uma aluna de graduação, que é a Celie, ela está desenvolvendo um material didático que chama Régua de Fibonacci. Com esse material, o aluno é capaz de ir na natureza e tentar identificar padrões e formas matemáticas que aparecem de forma natural. Então, ferramentas técnicas, perguntas motivacionais que direcionam a curiosidade do aluno são fundamentais para que a gente desperte e dão esse interesse científico e promova trabalhos de curiosidade com novas abordagens. Tá certo. Márcio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Conexão. Obrigado aí por esse comentário a respeito das atividades que você está desenvolvendo. Nosso interesse aqui é justamente debater formas, né, de fazer com que os alunos, os estudantes, se interessem mais pela ciência e a gente sabe que em qualquer país que queira se desenvolver precisa ter um desenvolvimento no setor de ciência e tecnologia, né? Não, com certeza. Não existe um caminho da saída do subdesenvolvimento. O desenvolvimento não passa pela educação científica, né, pela ciência e pela educação tradicional. Eu quero agradecer ao Canal Cultura por essa oportunidade de a gente falar de um tema tão importante que é a formação, né, da nossa massa crítica, dos novos pesquisadores e pessoas que no futuro vão estar ajudando a resolver essas grandes problemáticas tão importantes para a nossa sociedade. E parabéns aí pelo trabalho de divulgação que vocês fazem. Tá certo, Márcio. Obrigado pela participação, viu? Ótimo. Tenha um ótimo dia. Abraço a todos. Valeu. Ulisses, a gente estava falando aqui sobre essa importância para o desenvolvimento do país e você ter uma ciência forte, né? Você participa de instituições fora do país. O que você percebe, que diferenças você percebe nesse desenvolvimento, assim? Como é que o estrangeiro, especialmente o britânico, ele encara esses investimentos na educação superior, na ciência? Que comparação você poderia fazer em relação ao Brasil? É, eu acho que é muito claro que o volume de investimentos e o número de atividades voltadas para a educação e para a atração das pessoas à ciência no exterior é muito grande, muito maior do que aqui, né? Eu acho que é muito claro hoje que, assim como a ciência foi o grande protagonista cultural, digamos assim, do século XX, mais ainda ela vai estar presente no século XXI. E talvez o principal recurso econômico do século XXI vai ser o recurso humano bem formado, né? Para trabalhar com tecnologia de ponta, e no exterior é muito evidente que as pessoas se deram conta disso, que os governos se deram conta disso e estão preparando a população para ter pessoas capacitadas para as tecnologias do futuro. Então, eu acho que é muito importante que no Brasil se comece a pensar dessa maneira e se comece a fazer um investimento contínuo em todas as fases da educação. É importante, quer dizer, que a ciência seja uma presença na vida da população comum, de qualquer um, né? Através de documentários, através de divulgação científica de alto nível, que as crianças tenham contato direto com a ciência e com cientistas, desde os mais jovens possíveis, e depois que o ingresso na universidade seja o mais... dê o maior apoio possível ao desenvolvimento das carreiras científicas, né? Você falou desse apoio para os estudantes que queiram desenvolver já um trabalho científico desde cedo. A gente tem um exemplo do CAP também aqui no Rio de Janeiro, Colégio de Aplicação. Existem linhas de pesquisa para os estudantes que estão ali no ensino médio, ensino fundamental, também eles têm essa possibilidade? Sim. O CAP, ele tem um... A UERJ, né? Tem um programa de iniciação científica júnior. Então, nesse programa, antes o programa aceitava apenas alunos do ensino médio, agora ele também aceita programas do nono ano, alunos do nono ano do ensino fundamental, né? E os professores, eles inscrevem seus projetos nas diferentes linhas de pesquisa e esses projetos são divulgados aos alunos. E os alunos têm a oportunidade de escolher uma linha de pesquisa tendo bolsa, né? Bolsa PIBIC, Bolsa do CNPq ou Bolsa UERJ e eles têm a oportunidade de participar ativamente de um laboratório de pesquisa, participando do cotidiano do laboratório, apresentando trabalhos em congressos, em eventos científicos. E eu acho que isso é o grande diferencial do CAP, né? Da gente continuamente estimular os estudantes para pesquisa. Então, o tempo todo, a grande parte dos alunos, eles se interessam e eles participam de diferentes projetos nessa área. E esses projetos são em diferentes áreas de conhecimento ou eles são mais restritos para algumas áreas? Não, são projetos diferentes. Tem projetos em linguística, em literatura, tem projetos em artes, tem projetos nas engenharias, na área de medicina, é bastante diverso. Então, na verdade, a diversidade dos projetos ela vai depender dos professores que escrevem os seus projetos. Mas os professores, eles gostam muito de você ter um aluno do ensino médio no laboratório, de você estar formando aquele mini cientista ali desde o começo e eles se sentem bastante motivados. Então, a gente tem uma procura muito grande, tanto dos professores querendo participar, quanto dos alunos também. Existe uma adesão por parte dos alunos. Sim, uma grande adesão. Antes da gente entrar, começar a gravar, você comentava de um caso de um estudante que foi, levou o amigo e o amigo acabou... É, muitas vezes eles, como tem a grade cheia, tem um semi-integral, o colégio, e aí muitas vezes um aluno, ele vai acompanhar o amigo que está interessado em participar da reunião, que fala sobre o projeto, e aí você pergunta para ele, ele diz, não, não, não tenho tempo e tal. E aí depois que ele assiste a reunião, a divulgação, ele diz, ah, eu queria me inscrever, será que eu posso e tal? Será que eu consigo? Então, é sempre, a adesão é sempre bastante grande. Ulisses, você acha que, por exemplo, uma área como a astrofísica, seria interessante que, desde o princípio, os estudantes já começassem a ter contato com essas matérias, com essas disciplinas? Porque é uma área de extrema complexidade, né? É, a astrofísica, a astronomia em geral, quer dizer, é uma área que você vê pouco no ensino médio, no ensino fundamental, quase não aparece no currículo. Certamente, ajudaria a ter mais contato com essa área para atrair os estudantes. Dito isto, quer dizer, o céu está aí e todo mundo é fascinado pelo céu ou pelos temas da astronomia. Eu acho que, não só para astronomia, mas para qualquer área da ciência, o importante é que a ciência esteja próxima das pessoas. A ciência, muitas vezes, parece uma coisa distante, inacessível, as pessoas não entendem, mesmo as pessoas interessadas em depois virar cientista ou fazer ciência, não entendem qual é o caminho das pedras para chegar até lá. Então, eu acho que tornar a ciência uma coisa cotidiana na vida das pessoas, algo que se torne familiar, é muito importante. Eu acho que é a coisa mais fundamental. E isso independe de ser no ambiente só acadêmico ou só da escola. Isso pode ser na sociedade como um todo. Por isso que a divulgação científica é tão importante. Pois é, a gente fala muito aqui de financiamento, sempre bate nessa tecla, que é uma questão importante, que faz toda a diferença. Você precisa ter dinheiro para fazer ciência, para desenvolver qualquer linha de pesquisa. Agora, existe uma outra questão que, inclusive, a gente já debateu aqui no Conexão, que é justamente a divulgação. Você acha que o Brasil peca na divulgação? Eu acho que a gente poderia fazer muito mais. Você perguntou da Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra tem ações maravilhosas de divulgação científica, grandes documentários, muitos cientistas que gastam muito tempo, usam muito do seu tempo para levar a ciência ao público. Isso é super importante. O alcance e o impacto que isso tem, eu mesmo posso citar na minha juventude, foi fundamental. Os livros e as séries do Carl Sagan, por exemplo, mas não só dele, o Jacques Cousteau, o Jacques Cousteau, de biologia, biologia marinha, mas me atraía à ciência, ao método da ciência, incitava a curiosidade. Então, o importante é aproximar o método científico, o hábito da ciência, a curiosidade das pessoas. Depois, e também acho que um pouco desconstruir essa objeção do medo do futuro. O cientista é um cara preparado para fazer qualquer coisa, encarar qualquer problema. Mesmo que você siga uma carreira acadêmica no início e depois não se encaixe numa universidade, eu acho que não é o fundamental. Você fez o que você gosta, você se divertiu no processo, teve o prazer, conheceu mais a fundo aquilo que você gosta e você está preparado para encarar qualquer coisa no mundo. Então, um pouco é entender a ciência, o estudo da ciência como uma coisa boa e uma ferramenta para a vida. Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço muito a participação de vocês aqui no estúdio. E antes da gente terminar mesmo, vamos ver a chamada do Prêmio Jovem Cientista. Lembrando que as inscrições dos projetos vão até o dia 31 de julho. Gente, o Matheus está vindo para cá com mais material. Vai ficar incrível. Vai ficar demais. Assim vai dar até para participar do Prêmio Jovem Cientista. É, jovem a gente é, mas cientista? Tem alguma dúvida? Eu não tenho. Olha o que vocês fizeram. Todo jovem pode ser um cientista. Participe do Prêmio Jovem Cientista. Tema Inovações para a Conservação da Natureza e Transformação Social. Está aí o recado. Eu agradeço a sua companhia. Se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho